Salve galera original sneakers na área Outlet da Nike vamos para dentro loja grande tem muito tênis bacana para a gente ver curto demais esse tênis aí para andar de skate eu achei bem estiloso 279,90 e esse tênis aqui é muito louco e essa cor é legal mas principalmente a outra cor e essa cor eu acho muito da hora 329,90 a loja tem bastante tênis legal vale a pena conferir e olha esse daqui muito style bem confortável esse presto amortecimento react o Pro Model do Shane O'Neill R$ 250 Air Max R$ 2.090 esse tênis eu acho lindo várias cores vale a pena esse eu acho muito bonito R$ 499 esse tênis aí bastante gente pergunta tem até a numeração 40 R$ 2.090 esse tênis tem bastante R$ 2.090 R$ 1.090 R$ 1.090 R$ 1.090 essa cor aí tem em bastante Outlet R$ 1.090 mas eu gostei bastante dessa cor mas eu gostei bastante dessa cor desse Air Max 90 R$ 3.090 R$ 3.090 R$ 3.090 legal esse tênis também e tem bastante numerações aí de quase todos os modelos eles rechearam eles rechearam a loja para o final de ano esse eu gostei bastante R$ 2.090 R$ 2.090 R$ 2.090 olha ele aí de novo Jordan Air Max 200 esse tênis está lindo demais eu gostei bastante desse tênis apenas numerações grandes tinha bastante desse tênis aí para quem foi antes na Black Friday uns tênis mais básicos Nike SB Cermex aí também eu acho legal já vi mais barato mas é um belo tênis calma aí que ainda tem Air Max 97 para mostrar tem bastante tênis um belo tênis bonito aí para conferir tem outras cores também do Air Max 2.090 um dia eu terei esse Air Max 2.090 esse daqui também é legal branco preto tem bastante tênis bacana vale a pena conhecer essa grande Outlet bacana esse tênis também um dos mais simples um dos mais simples Nike SB para dar aquele rolê de skate e aí olha o Janoski Max esse tênis está muito bonito e aí o preto então 379,90 um baita um baita tênis muito legal mesmo esse tênis e nessa cor aqui ó ficou show azul vermelho e esse daqui Mu Style esse tênis tinha bastante 30 até a numeração 39 600 reais né salgado mas tinha bastante par desse tênis outro Air Max 90 para quem gosta para quem gosta de cor vale a pena experimentar esse tênis esse é muito louco 270 270 React esse Air Max é muito Style essa cor ficou muito bonito esse tênis está perfeito tem tênis para todos os gostos vários vários cores vários modelos 279 279 eu acho esse tênis bem legal não curti muito essa cor mas é um modelo de tênis sensacional sensacional o valor que não está muito atrativo tem uns tênis mais baratos 199 e 90 enquanto você vai conferindo os tênis se possível nos ajude deixa o seu like compartilha com seus amigos comenta aí o que que você achou dessa nova outlet é legal esse daí também é isso aí galera outlet atlete premium grande São Paulo inaugurou não tem muito tempo e essa é a loja da Nike no outlet premium Esse tênis eu acho bem louco E pelo que me falaram Em breve tem Boas promoções Vindo por aí E como a loja é nova Falaram que tem muito tênis Empacotado Nas caixas Espero que tenham Modelos Diferenciados aí pra gente E que eles não demorem muito Para colocar Na loja Ao Cortez Ficou muito legal esse tênis Pensei em levar esse tênis De presente Para a esposa Esse tá Muito style 329,90 Quase todas as cores Desse tênis eu acho Bem style Esse tá bem bonito Show de bola esse tênis E é isso aí E aí galera Muito obrigado Não esqueçam De se inscrever no canal Deixar aquele like E é isso aí Até o próximo vídeo